A população de Codó acordou cedo no dia do aniversário da cidade. Na praça principal, muita gente se reuniu para participar das atividades de comemoração dos 122 anos do município. Teve banda marcial e bolo no café da manhã distribuído para os moradores. O governador Flávio Dino chegou à cidade acompanhado por lideranças políticas do estado para inaugurar uma série de obras realizadas em parceria entre o governo e a prefeitura. Entre as autoridades presentes estava o deputado federal Everton, que destinou emendas ao município nas áreas da agricultura e saúde. Para cá eu destinei tratores para ajudar na economia da agricultura aqui da cidade, ajudei com dinheiro para ajudar no custeio da saúde daqui do município e também fazendo articulação junto ao governo do estado. A solenidade de inaugurações começou com a entrega dos kits do projeto Mais Renda, que beneficiou 85 trabalhadores informais do município, que foram capacitados e receberam equipamentos para incrementar o trabalho. Gente como dona Raimunda, que ganhou um carrinho para fritar os salgados que produz. Em seguida, a comitiva acompanhou o lançamento das obras de pavimentação de ruas do município, que inclui 10 quilômetros de asfalto para Codó. Outra obra entregue foi a reforma dessa escola de música do município. A escola tem 12 anos e atende 60 crianças do município, que ganharam, além da reforma do prédio, novos instrumentos musicais. E foi tocando os novos instrumentos que os alunos saudaram os convidados. O Messias estava feliz. Ele sabe que agora, muito mais pessoas vão aprender a arte da música na cidade. É muito bom para a gente que aprende muitas coisas aqui e quem não sabe tocar vai aprender. A agenda também incluiu a entrega do novo sistema de abastecimento de água nos bairros de São Vicente Palote e Sabianzal. A água que chegava só era depois das 10 horas. Tem vezes que era de 11 horas em diante, entende? A água. Durante o dia que era melhor não tinha água. Mas a noite que a gente quase não precisa, tinha, né? Agora foi muito bom. É um momento muito importante para Codó. É 10 quilômetros de asfalto que nós iremos colocar. O governador já autorizou anteriormente, já chegou em Codó, 10 quilômetros. Enfim, diversas obras que futuramente também iremos entregar. Hoje nós trazemos mais uma etapa do programa Mais Asfalto. O início, nessa semana, da pavimentação da EMA entre o 17 e o Triângulo. Ajuda na saúde aqui de Codó, sementes para a agricultura familiar. Vou visitar agora uma grande obra que nós temos aqui, que é o Parque Ambiental da Trisidela. De modo que nós estamos em todas as áreas, na educação, na segurança, presentes aqui na cidade. Esse momento de aniversário é um modo de nós sublinharmos, destacarmos o grande respeito, o grande carinho que eu tenho pelos codoenses e pela cidade de Codó.